A Camila está acompanhando o caso de um dentista que foi preso, suspeito de maltratar e explorar a própria mãe. Olha que história absurda essa aí. Camila, muito boa tarde pra você. Oi, Oluares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Uma história que dói muito na gente, né, falar isso pros nossos telespectadores. Pois esse homem de 47 anos foi preso por maus tratos e também por exploração financeira da própria mãe, uma idosa de mais de 70 anos. Oluares, ele se formou em odontologia e os pais montaram ali pra ele um consultório todo equipado, bonito. Ele trabalhou pouco tempo na profissão até encontrar e entrar no mundo das drogas. E aí tudo desandou. Ele inclusive trocou todos os utensílios, Oluares, desse consultório por drogas. O delegado Alexandre Bruno tá aqui com a gente e vai explicar um pouco mais dessa história. Os pais fizeram de tudo, né, ele inclusive era considerado um bom filho até o momento em que ele conheceu a cocaína. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde, Oluares, a todos que nos assistem. Você fez um resumo perfeito dessa história, dessa terrível história. Era um filho bem criado pelos pais, filho único. Ele recebeu uma boa educação, fez odontologia. Os pais montaram pra ele um super consultório odontológico. Ele trabalhou algum tempo, mas enveredou no mundo das drogas, né, viciou em cocaína e ali foi o gatilho pra ele despertar pras coisas ruins. Passou a maltratar os pais, vendeu o consultório montado, trocou em drogas, pegou um carro da família, o único carro da família, um carro, né, de luxo. Trocou esse carro numa boca de fumo por drogas. Acabou que nesse meio, nesse mundo de drogas, né, de outras coisas, ele acabou adquirindo o vírus do HIV também. E nessas idas e vindas do mundo da droga, ele passou a agredir os pais. O pai faleceu, né, devido a um infarto. A idosa, a mãe, ela teve um AVC, hoje ela é acamada, e o sobrinho é que cuida dessa idosa. Chegou o ponto de, na casa, faltar dinheiro pra comprar alimentos. Uma família de classe média, né, ela com uma boa aposentadoria, o pai também deixou uma boa pensão. Mas, em razão desse comportamento doentio, desse cidadão, acabou culminando aí com essa crise em todos os aspectos na vida dessa família. Agora, delegado, a mãe acamada, e mesmo diante da situação da mãe, isso não comovia ele de jeito nenhum, até porque é outro parente que cuida dela. Sim, é um sobrinho que cuida, o sobrinho que nos noticiou, que já existia dois procedimentos investigativos em desfavor dele. Inclusive, num deles com medida protetiva, ele descumpriu essa medida protetiva. O sobrinho veio até a delegacia e nós, com essas novas informações, visando a manutenção da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, nós representamos pela prisão preventiva dele e o prendemos ontem. Quais são os crimes que ele vai responder? Ele responde pelo crime de exploração financeira e o crime de maus-tratos, somado às penas, ultrapassa 10 anos. Todo o dinheiro que ele tinha condição, que ele tinha acesso ali às contas do pai, às contas da mãe, ele pegava e trocava tudo em drogas. Esse era o único objetivo dele. E outra pergunta, o delegado, ele vivia nas ruas, vivia em condição de rua, chegava a voltar para casa? Sim, a vida de um drogado comum, né? Ele ficava dias na rua, por último, ele foi internado numa instituição cara, por sinal, para tentar desintoxicar das drogas, mas ao regressar para casa, voltou para o mundo das drogas e a vida desregrada dele refloresceu e por isso a Polícia Civil agiu no sentido de tirá-lo dessa situação. É claro que a Polícia Civil também preocupa com essa situação dele relacionada às drogas. Nós iremos pleitear também a internação compulsória dele para que ele receba o tratamento para desintoxicar dessas drogas. É possível, por meio das investigações, constatar que esse infarto, inclusive, do pai, o AVC da mãe, foi em decorrência de tanto desgosto, de viver situações como essas, situações, inclusive, muitas vezes, traumáticas, traumáticas, porque esse homem entrava ali, alucinado mesmo, maltratando a mãe e o pai? Sim, a própria literatura médica fala dessas questões da doença, do infarto, da questão do AVC, que são provocadas por questões emocionais. E a toda evidência, não sou médico, mas a gente pode supor isso, que a toda evidência, eles tiveram essas doenças e o idoso faleceu em razão desse comportamento do filho. Agora, delegado, ele a todo momento tentou tratar isso para o filho. O senhor até citou que ele chegou a ser internado, não só uma vez, como várias vezes, ou seja, uma família que tentava de tudo. Sim, a família tentou várias vezes e, infelizmente, não lograram êxito. É uma situação que depende da própria pessoa querer sair do mundo das drogas. Não adianta os ascendentes, os pais, querer forçar isso, vai depender da boa vontade da pessoa em querer isso. E, ao que indica, ele não tinha ou não teve essa boa vontade e agora encontra-se preso. Ele, na hora de ser preso, demonstrou ali algum remorso, alguma coisa? Inclusive, parece que ele tentou ali, resistiu à prisão. Não demonstrou, resistiu à prisão, foi algemado e agora encontra-se encarcerado. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Uma situação que choca bastante a gente, né, Oluares? Um rapaz que tinha tudo, um futuro brilhante pela frente, construído com a ajuda dos pais. Fazer isso com o pai, fazer isso com a mãe, a mãe que está acamada e sendo cuidada por outro parente. Eu volto com você.